Esse é um processo que nós chamamos de disciplina. A maior parte das igrejas modernas simplesmente deixou de acreditar ou deixou de levar a sério esses ensinos. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos várias orientações dadas no sentido de se evitar contatos, de cortar relacionamentos com pessoas. Qual a razão dessa ordem? Antes de dar uma explicação teológica, a ilustração que eu cresci ouvindo de meus pais, e os antigos talvez conheçam bem melhor essa ilustração do que os novos, é que uma laranja podre na caixa. Quando a gente fala da caixa aqui, antes da época da rede, você imagina a idade que a pessoa tem, não é verdade? Eles diziam que a laranja podre na caixa tem a capacidade de estragando as outras. Então, quando não há mais recuperação para algo, você tira para que ele não comprometa as demais. E a Bíblia está cheia de orientações como essa. Eu vou apresentar algumas. Romanos 16, 17. Paulo diz assim, Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. E diz, observa que não está alinhado com aquilo que vocês foram orientados a respeito de conduta, e distancie-se, afaste-se deles. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versos 14 e 15. Paulo diz, caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, de novo, desalinhado com orientações e mandamentos, vejam de quem se trata. De novo, a ideia é observe bem. E não se associe com ele, para que fique envergonhado. A ideia não é mera condenação, mas é levar a pessoa a repensar as suas atitudes. Ele diz, contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Significa o quê? Existe um distanciamento intencional, proposital, mas com uma mentalidade correta de recuperação, não de hostilidade. Hoje em dia as pessoas estão tentando acreditar que o ambiente de amor é onde você finge que não vê problema, você simplesmente gole, não fala nada, passa a mão na cabeça, joga pano quente em cima. Isso não é amor. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus nos corrige, assim como o pai disciplina o filho a quem ama. Quem se importa, corrige e ajuda.